Olá, aqui é Maurício e hoje eu estou aqui na Universidade de Brasília São 7 horas da manhã, eu estou pronto para entrar numa banca de graduação aqui E hoje eu queria falar sobre algo que é bem curioso em relação à nossa história Não só a minha, mas a história da Ozi, né? É que a gente, por muito tempo, a gente foi uma escola que se projetou por causa das animações que a gente fazia A gente tinha um curso chamado Animus, no qual a gente fazia uma formação de animadores Era um curso de 7, depois ele ganhou 10 meses E a gente sempre, nesses cursos, a gente acabava produzindo um filme com as pessoas A gente transformava a turma em uma equipe de produção Isso foi uma coisa extraordinária na nossa história A gente poder fazer isso, poder formar essas pessoas e poder produzir tanto A gente produziu mais de 10 filmes nessa oficina E por muito tempo, a escola se projetou dessa maneira, como uma escola de animação E até agora, quando as pessoas falam da Ozi, muitos que já conheciam Ainda pensam um pouco nesse universo da animação Algo que ficou ligado a mim, principalmente aqui na universidade É que eu sou um cara que entende de animação E as pessoas costumam me chamar para falar de animação em vários momentos Às vezes quando eu vou fazer uma palestra Às vezes quando eu vou orientar um trabalho E eu realmente entendo de animação Eu trabalhei com muitas animações Só que eu nunca fui animador Isso é um detalhe que às vezes as pessoas não sabem Eu trabalhei em várias animações Em todas as animações que foram produzidas na Ozi Tanto na escola, quanto quando a gente teve a produtora Que a gente produzia animação também Eu nunca fiz um keyframe para animar nada O meu processo de trabalho era relativo ao som, principalmente Eu sempre fui um sound designer Um desenhista de som para esses produtos de animação Entre outras coisas, eu também fiz produção E fiz também edição de muitos desses filmes E foi um prazer, foi um grande aprendizado Mas hoje, a gente não produz mais animação E a gente não tem mais relação com animação Quando a gente transformou a Ozi em uma escola completamente online A gente sabia que a gente precisava de um foco E o nosso foco foi voltado para a produção de vídeos Hoje em dia a gente voltou o nosso olhar, o nosso pensamento Nosso conteúdo para quem está afim de produzir vídeos E está afim de fazer isso rápido Então todo esse conteúdo que eu tenho gerado Além dos nossos cursos Eles são focados para essas pessoas que querem produzir vídeos Com os mais diferentes tipos de recursos Para os mais diferentes fins Mas eu queria falar sobre algumas coisas que eu aprendi Fazendo animação, participando dessas produções A primeira coisa, e que eu levo para a vida na verdade É que produzir animação demanda muito planejamento Para que você realmente consolide um filme Você tem muito planejamento por trás Na animação, nada é feito por acaso Você não consegue aquele plano sem querer Você não tem aquele tempinho a mais de movimento Para que você puxe em uma montagem Tudo que é feito na animação Ele é realmente realizado, ele é construído Então para isso o planejamento é fundamental E ele vem desde o processo de roteiro A criação do storyboard E depois o animatic Até o momento que você começa a realmente produzir o seu filme Outro detalhe também Que eu aprendi muito com a animação É que você precisa ter paciência Para que você consiga evoluir e desenvolver o seu trabalho Na animação, é muito raro que você consiga fazer um filme rápido Não tem como Às vezes é humanamente impossível Se você quiser fazer, por exemplo, uma animação de 5 minutos Vamos dizer que ela é em 3D As pessoas falam Ah, 5 minutos Ah, vamos ver A gente pode tentar fechar em um mês Mas nunca Não dá para fazer A não ser que você tenha uma equipe absurda Uma animação de 5 minutos Ela demora pelo menos 2 a 3 meses para fazer Com bastante gente trabalhando Então isso me deu um senso de paciência Para que você perceba E acompanhe o desenvolvimento desses resultados E isso é muito legal Porque você percebe também Que por mais que você não tenha algo pronto A cada dia a sua animação se desenvolve E isso é muito bom também Para o seu fluxo de trabalho E a terceira coisa que eu aprendi Que eu queria compartilhar com você É que com a animação eu aprendi Que a gente pode sempre melhorar um pouquinho Eu tinha um grande amigo Que ele foi professor da OZE O Ale Camargo Ele falava sobre o passe de boniteza Ele falava assim Quando a animação já está quase pronta Quando você está bem próximo já do seu final ali Do resultado final da sua cena Ou daquele plano Você vai dar um passe de boniteza Que é quando você faz um ajuste visual Você faz um ajuste em movimento Você pode mexer no enquadramento Então você afina aquilo que já estava bom E você consegue potencializar aquilo Então em resumo A OZE não é mais uma escola de animação Mas a gente tem muita gratidão Pelo que a animação fez na nossa história E eu particularmente Eu tenho muita gratidão A OZE por ter me acolhido No momento que eu comecei a trabalhar E também a animação Por ter me aberto portas Para que eu pudesse criar E ser criativo Junto com pessoas que estavam afim De fazer algo diferente Que foi quando a gente começou Eu comecei a minha carreira profissional Dentro do vídeo especificamente Em 2007 Quando eu fiz a minha primeira animação Que foi o Calango E que hoje tem quase 4 milhões de views no YouTube Então eu não posso nunca Negar essa história Isso é muito importante Para a minha história É muito importante Para a história da OZE E uma outra curiosidade Eu não sei se eu já falei isso para você Mas esse ano Eu finalizei O som de uma série Chamada Das Aventuras de Fujiwara Manchester E ela provavelmente vai estrear Agora em 2017 É uma série que foi produzida em São Paulo Com meu grande amigo Ale Camargo E a esposa dele Camila Carrocini E lógico Uma equipe gigante E foi um prazer Porque eu consegui trabalhar Num dos que eu acho Que vai ser Um dos melhores produtos audiovisuais Já produzido até então Na área de ficção científica E animação Aqui no Brasil E eu espero que Eu possa divulgar isso em breve Assim que ela for ao ar E eu possa compartilhar Esse trabalho com você Então Não Eu não faço animação Não Eu não sou animador Mas sim Eu tenho muita gratidão Pelo que a animação Me propiciou E propiciou para a OZE Enquanto escola Beleza? Espero que você tenha gostado Desse vídeo Deixa a sua curtida Comenta aí Você é animador? Você gosta de animação? Acho que não tem como Não gostar de animação, né? Se inscreve no nosso canal do YouTube E a gente se vê amanhã